A polêmica envolvendo a mudança no trânsito da rua Marcílio Dias, um dos maiores corredores comerciais de Arasatuba, está com os dias contados. Para falar sobre esse e outros assuntos, a gente recebe hoje para a nossa entrevista de estúdio o vereador Cido Saraiva, do PMDB, a quem já de imediato eu agradeço a presença. Vereador, muito obrigada pela sua participação aqui em nosso programa. Eu que agradeço, mais uma vez. Bom, vereador, antes de a gente iniciar o nosso bate-papo, eu gostaria então de mostrar uma matéria que foi feita lá na rua Marcílio Dias, inclusive que o senhor acompanhou, que acho que vai explicar bem o que vai acontecer nessa rua nos próximos dias. Então eu pediria que a técnica soltasse essa matéria para a gente. Em fevereiro deste ano, o sistema de estacionamento da rua Marcílio Dias sofreu modificações, ficou restrito a um lado. Também a circulação de ônibus e caminhões passou a ser proibida entre as nove da manhã e seis da tarde. Isso a princípio desagradou comerciantes, provocou protestos, mas contribuiu para diminuir acidentes. O número de acidentes diminuiu consideravelmente. O ano passado foram registrados cinco óbitos e esse ano não foi registrado nenhum. Foram registrados 70 acidentes de trânsito com vítima, esse ano apenas 35. Depois de muita discussão e o estacionamento disciplinado em dias alternados, a Secretaria de Mobilidade Urbana estuda agora uma forma de reduzir a velocidade dos carros aqui na rua Marcílio Dias. Agora, com o trânsito mais livre, a Secretaria está fazendo pesquisa para identificar os pontos em que os motoristas estão abusando da velocidade. Então, em virtude de a velocidade que a gente observou aqui ser um pouco maior, porque não existe depressões suficientes e não existe lombadas suficientes, então a gente está estudando a possibilidade de instituir mais depressões e mais lombadas para diminuir a velocidade dos veículos que trafegam por aqui. A princípio, a intenção é instalar aproximadamente oito obstáculos entre lombadas e depressões no trecho que compreende 27 quarteirões. Isso de acordo com levantamentos preliminares. O estudo que a gente fez, primeiramente, tem um custo em torno de fazer as placas, a pintura das placas. E o prefeito municipal, ele acionou, acionou assim com a data do dia 2 de dezembro. Os comerciantes da rua Marcílio Dias ainda têm dúvidas quanto à eficácia do estacionamento alternado, mas concordam com medidas para conter a velocidade na via. Seria melhor, seria melhor do dia que era antes, mas agora, quanto mais o dano ficou mais livre, ficou o povo que está andando mais. O vereador Cido Saraiva acompanha todo o processo de mudança desde o início, conciliando necessidades e reivindicações. Com certeza, os comerciantes nos visitam, reivindicam os seus direitos e a gente tem que cobrar. Cobrando de quem? Do prefeito e acaba sobrando para quem? Coronel Cruz. E é esse o objetivo nosso, é cobrar. Bom, vereador, como foi dito aí na própria reportagem, o senhor, desde o início, desde que a mudança aconteceu em fevereiro deste ano, ali na rua, Marcílio Dias, vem acompanhando o drama daqueles comerciantes. Muitos até relataram que tiveram perdas em questão de lucros, né? O senhor acha que essas medidas, de fato, vão solucionar o problema? Eu acredito sim. Por quê? Com a situação da Marcílio Dias, ficou, de uma forma, um comerciante teria vantagem, o outro não teria. Por que essa vantagem? Porque o comerciante ali ficou assim, do lado, quem vai de centro a bairro, pode estacionar. E quem vem de bairro para o centro, não pode estacionar. Então, ficou aquela situação, alguém estava levando prejuízo. Nós vendo essa situação, fomos buscar uma melhoria, de uma forma, através do Coronel Cruz, tivemos um diálogo com ele, com o prefeito, e os próprios comerciantes, em várias reuniões. Aí é onde que a gente chegou num ponto melhor. E esse ponto foi o quê? Dia par e dia ímpar. Então, segunda estacionada de um lado, terça do outro, quarta de um lado, e assim dia par e dia ímpar. E a Secretaria de Mobilidade Urbana, que vai fazer esse controle, e membros dessa secretaria, que vai fazer esse controle de estacionamento? Sim. Em dias pares e dias ímpar? Dias ímpar. Porque os dias pares e dia ímpar, segunda, você já sabe onde vai ser. Terça, já é do outro lado. Então, vai ser... E os domingos, livre para todo mundo. Então, vai ficar mais fácil. E o comerciante já sabe. Hoje é segunda, por que você falar dia par e dia ímpar? É simples de analisar. Bom, dia par, mas que dia que é hoje? Dia 14. Que lado? Então, você sabe que vai ser de um lado, né? Aí, dia 15, é do outro. Então, você vai procurar o dia e você não lembra que dia que é. Fica essa dúvida. Então, segunda, você vai saber onde que é. Terça, você já sabe quanto do outro lado vai ser. Quarta, é do outro lado. E quinta, é do outro lado. Fica mais fácil, até. Com relação à instalação dos redutores de velocidade. Nós vimos aí na própria reportagem que foi estabelecido como meta até o dia 2, para isso tudo estar pronto. Até o dia 2. Aniversário da cidade. Aniversário da cidade vai estar tudo pronto. Já vamos começar agora futuramente, colocar já as placas. E eu acho que... Eu acredito que a gente pode ter tranquilidade nessa situação, que vai ser cumprida essa meta. E o investimento que está sendo feito, que será feito, no caso, pela administração municipal ali, para conter, para resolver esses problemas, não é tão elevado assim, né, vereador? É questão de placas, redutores de velocidade e até essa fiscalização aí de estacionamento em dias pares e ímpares. Só. Eu acredito que o Coronel Cruz está acompanhando, está vendo a melhor forma. E eu acho que ele vai poder atender todo esse pedido nosso junto ao prefeito também. Bom, situação semelhante tem acontecido ali na Avenida Mário Covas. Inclusive, tem gerado bastante descontentamento por parte de usuários e também alguns estabelecimentos que existem ali. O senhor está acompanhando de perto essa questão também, vereador? Eu recebi um convite do... Até foi vereador dessa casa, o Ney Girão. Fui lá, acompanhei, tivemos já uma oportunidade, tivemos as reuniões junto. Tivemos junto, também teve ali o Coronel Cruz. E acho que a Mário Covas, futuramente, já também a gente vai conseguir achar uma solução para os comerciantes ali. Pelo que a gente já acompanhou, o diálogo que nós tivemos entre todos os comerciantes, junto ao prefeito, eu acho que já está numa posição bem boa, bem acompanhada. Tive outra reunião ontem na prefeitura já, no planejamento, também junto com o Coronel Cruz. E eu acho que a gente já está chegando quase a um ponto final. Só falta a gente levar essa modernização do que a gente está tentando buscar de uma forma mais adequada para os comerciantes ao conhecimento do prefeito. O que ocorre de fato ali na Avenida Mário Covas? A Mário Covas, ela tem uma calçada de, bem dizer, de 5 metros. Não é a calçada, porque a calçada do pedestre era de 2 metros. E nós temos 3 metros a mais. Então, os pessoal estão subindo em cima da calçada, acima... Condutores de veículos. Vai estacionar de 45 graus. Eles estão fazendo esse estacionamento de uma forma que a gente vê que realmente sobra esse espaço. E tem outros que colocam os carros de uma forma, muitas vezes, até empatando o próprio pedestre. E essas situações é onde a gente está chegando de uma forma para poder beneficiar o pedestre e para poder beneficiar essa forma do pessoal poder estacionar. Por quê? Se nós pegar a Mário Covas, nós temos 10 metros só. E nós temos dos dois lados uma calçada que dá 10 metros também. E o que os estudos apontam? O que seria a melhor forma? A melhor forma que a gente está chegando, eu não vou poder adiantar, porque a gente chegou num bom senso... Só quero levar o prefeito primeiro. A hora que a gente chegar para levar o prefeito, aprovou, eu acho que vai beneficiar todos dessa forma que a gente buscou ontem no planejamento. Mas eu gostaria de aguardar esse diálogo com o prefeito. O coronel Cruz acompanhou ontem também. E eu acho que a gente está chegando quase no ponto final. E o senhor acha que até quando para essa decisão? Quanto tempo ainda? Deixa eu fazer essa colocação, porque se eu fazer essa colocação aqui, já começa a levantar aquele pessoal da Mário Covas. Ah, mas fica bom para um, ah, o outro não fica bom. As cobranças. As cobranças. Então eu gostaria de aguardar e a hora que o prefeito der o ok, a gente já leva ao conhecimento de cada um. Tá certo. Bom, vereador, agora mudando um pouquinho de assunto, como é que o senhor viu o resultado das eleições para deputados, senadores e presidentes da República aqui em nosso país? É, as eleições, elas são surpresas, né? Muitas vezes a gente é surpreendido de uma forma que muitas vezes a gente pensa que, por exemplo, a gente torcia demais para essa turma poder ter um deputado. Por que a gente torcia demais? Porque a nossa cidade precisa. E a gente ficou num prejuízo muito grande, nós perdemos um deputado federal. Isso é prejuízo para nós, na nossa cidade. E a gente vê muitas outras cidades aí conseguindo fazer vários deputados. Então eu acho que Aracatuba ainda está perdendo. Já passou da hora de acordar para isso. Temos que acordar. Porque se nós continuarmos do jeito que nós estamos, você vê o Rio Preto, olha o crescimento do Rio Preto, tá? Catanduva, Araraquara. Então, por quê? Tem como deputado correr atrás, buscar verba, emendas. Isso é importante para o nosso município, porque muitas vezes não fica dependendo só da prefeitura. E nós, deputados, dependemos. Ou nós, vereadores, dependemos do deputado. Do trabalho do deputado, buscar recursos para o nosso município. Exatamente. Então, isso eu acho que está faltando o Aracatuba acordar. E o outro lado, que você também perguntou, sobre a situação do presidente. Isso. O fato do Brasil ter eleito pela primeira vez uma mulher para governar o país, a nação. Eu acho que todos nós vamos ver de uma forma assim, ah, mas é a primeira mulher que vai governar esse país nosso. Temos que dar oportunidade. Essa oportunidade, a mulher, do dia a dia, ela está mostrando que ela é capaz. Isso aí é uma demonstração. E o povo brasileiro acreditou. Eu quero parabenizar cada um que deu esse apoio. Foi uma política que a gente viu, acompanhou aí, uma democracia muito grande. Eu acho que nós estamos de parabéns. Eu acho que isso mostra com que Aracatuba, com todos os estados, municípios aí, possam desenvolver e ter um bom crescimento no futuro. Agora, a parte de governador, nós tivemos o governador Alckmin, pelo belo trabalho aqui já prestado na nossa cidade. Conhecemos o trabalho que ele já prestou. Muitas vezes a situação, os leitos da Santa Casa, eu acompanhei. E tive a oportunidade lá, quando ele veio, fez aquele trabalho, onde foi a construção dos leitos. Então, a gente vê o serviço também emprestado no nosso município e eu acho que na nossa região. Eu torço demais para que possa ter um sucesso. É isso que a gente possa dizer de uma forma que o crescimento dele lá em cima também a nossa região cresce. Então, agora finalizando, era justamente sobre isso que eu gostaria de perguntar para o senhor. O senhor está otimista com esses próximos dois anos da administração municipal, pelo fato também da nossa presidente ser do mesmo partido que o nosso prefeito municipal? A gente está, sim. A gente acredita. O projeto do nosso prefeito é um projeto que a gente vê, que ele tem vontade de crescer de uma forma adequada para a nossa cidade desenvolver muito. E a gente encontra, muitas vezes, algumas barreiras. A gente está vendo o que ele está encontrando. Mas eu acredito nesse projeto dele e torço demais para que ele possa ter esse sucesso. Está certo, então, vereador. Eu gostaria de agradecer a sua participação aqui em nosso programa. E nós deixamos aí os nossos microfones abertos. Se o senhor quiser fazer alguma consideração final aos nossos telespectadores. Eu agradeço a cada um que me deu essa oportunidade de ocupar essa cadeira. E a você que sempre tem essa paciência de entrevistar nós aqui. Imagina. A esses vereadores que de vez em quando ficam aqui, como se diz, vão se aguentando mais um hoje. Você acha, imagina que isso é o nosso trabalho. É um prazer imenso poder participar com vocês. Para nós também, vereador. Muito obrigada, viu, pela sua presença. Obrigado a vocês e aos que nos ouviram nesse momento. A cada um de vocês. Obrigado. 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 Obrigado.